Opa! Êêê! Segunda-feira já estamos em junho, tudo bem? Como vai você? Tudo jóia? Prazer estar com você aqui mais uma vez com o nosso Leandro.com, um programa pro seu dia e pra sua noite. Como foi de final de semana? O meu final de semana foi maravilhoso, foi perfeito, espero que o seu também tenha sido. E olha, pra começar, claro, eu vou voltar lá no Serra Sul Shopping. Nós exibimos na semana passada uma matéria com a Clausi Cunha. Daqui a pouco nós vamos divulgar quem vai ser a ganhadora da transformação, nós vamos ter uma transformação e uma blindagem de ouro. Ai, você sabia que a Clausi agora tá com o salão lá no Serra Sul? Não sabia? Vai ficar sabendo agora, nós vamos invadir lá. Quer ver? Roda o Shopping, mas hoje eu estou vindo gravar e eu tô adorando vir aqui. A primeira vez que eu tô vindo aqui no Serra Sul gravar, eu venho direto aqui pra gravar, tô achando o máximo. Você já conhece Serra Sul Shopping? Claro, todo mundo conhece Serra Sul, mas sabe o que tem chamado a atenção aqui no Serra Sul Shopping? É o salão de cabeleireiro da nossa amiga Clausi Cunha. E eu vim pra conhecer esse salão que é incrível, que é lindo, que é maravilhoso e que eu tava morrendo de vontade de conhecer e de mostrar pra vocês. Vocês que acompanham a Clausi do nosso programa durante muito tempo e a gente vê o crescimento da marca Clausi Cunha, essa profissional tão querida que todo mundo adora e tem uma loja linda. A loja da Clausi aqui é uma das mais bonitas do Shopping Serra Sul. Isso aí não sou eu que tô falando, não. Os próprios lojistas comentam isso e a gente percebe que as pessoas falam pra caramba. E a Clausi... Não. Quer ver? Olha ali a foto linda da Clausi, gente. Não é chiquérrimo. Não parece aquele salão de capital, aquelas coisas enlouquecidas. Capital não. Não parece aquele salão lá de Londres, de Paris, não é uma loucura? Ah, é muito chique a minha amiga Clausi Cunha, linda, maravilhosa. Clausi! Ah, Leandro! Delícia! Que surpresa agradável! Você não sabe como eu fico feliz de estar aqui. Porque eu tô falando pro pessoal de casa, pessoas que acompanham o seu trabalho, que gostam de você, que sempre te vinham lá no programa nas nossas épocas e de repente ver esse crescimento seu. Eu acho que elas ficam muito felizes. Ficam. Nossa, graças a Deus, Leandro. Devo muito a você também, tá? Devo à população, pros Alegrencia, região. O povo é muito legal comigo, viu? Me aceitou de coração, graças a Deus. Fica aqui do meu lado, aqui. Eu quero mostrar. Olha que lindo. Olha, mostra de novo. Eu fico tão orgulhoso, assim. Fala sério, isso não é um sucesso. É lindo esse salão. Ô, Clausi, enquanto o Luiz mostra... Deixa eu sentar aqui com você. Eu quero... Olha que delícia. Esse salão, como é que ele foi projetado? Como é que foi esse projeto? Que eu sei que desde quando o shopping resolveu vir pra cá, resolveu nascer, você tinha... Era sonho seu montar um salão no Serraço Shopping. E como é que foi tudo? Começou muito, assim, devagar, na minha cabeça, mas, assim, com aquela esperança que ia dar certo. Aí, de repente, o negócio foi florindo, florindo e deu tudo certo, graças a Deus. Ninguém chega com aquele medo, o medo de não dar certo, mas a fé em Deus é tão grande e a coragem de trabalhar, a capacidade de trabalhar é imensa que deu tudo certo. Fluiu e tá uma maravilha, graças a Deus. Tá uma maravilha. Eu tô louco de vontade de conhecer essa turma bonita que tá aqui, porque eu sei que você tá com... com os profissionais altamente competentes, já me falaram, e eu quero conhecer um por um. Podemos? Vamos, vamos lá. Não, eu tô louco pra subir. Gente, olha a escada que me espera daqui a pouco. Ô, Cláudia, aqui tem de tudo? Tem de tudo. É um salão menor, bem menor, mas, assim, foi projetado pra ter tudo aqui dentro, entendeu? Eu posso fazer a mão, o pé, escova, o que mais? Massagem, banho de lua, é... Mega Hair, é... Todos os procedimentos, é assim, é... É... Sobrancelha definitiva, maquiagem definitiva, tudo, tudo que o salão oferece. Tô sabendo que os homens têm vez aqui no salão da Cláudia, porque eu sei que o pessoal do Serra Sul, ou alguns profissionais aqui, todo mundo vem cortar... Os homens adoram o salão da Cláudia, que é verdade? É verdade, é verdade. E os homens... Agora nós criamos um espaço só masculino aqui. Quer te apresentar o Gilbert, que é o esper aqui na área masculina. Ei, Gilbert, tudo bem? Prazer em você. O prazer é todo meu, hein? Você que é o cabeleireiro dos homens, aqui o barbeiro procurado, que todo mundo comenta... Olha, tem um profissional no salão da Cláudia, lá no Serra Sul, que ele é incrível, é verdade? É verdade. A Cláudia agora tem um cabeleireiro masculino aqui, diferenciado. O que você faz que você pode falar que é diferenciado? Toda a linha de produtos, né? Relaxamento, coloração, barba, limpeza facial na pele. O homem, ele pode vir aqui, ele vai fazer o que ele quiser no cabelo, na pele, na barba. Tem um espaço aqui só pra ele. Eu preciso fazer essa pergunta do lado dela. As pessoas têm uma visão que é um salão de shopping, é um salão caro. Pelo serviço, não. É bem acessível. Não é. Tem pessoas que vêm aqui, depois que fazem, nossa, e agora? Não. Aí vê, não é caro. Puxa vida, paguei mais caro em outro lugar, Cláudia, achando que aqui era muito mais caro. A gente trabalha, assim, com consciência, né? A gente vê, coloca um preço que, na verdade, vale. Nada assim que não vale. E os nossos produtos são de alta qualidade e o nosso trabalho foi excelente. Adoro! Quero conhecer a galera aqui, vamos conhecer. Quem tá aqui, hein? Esse aqui? Ai, eu tenho que pedir licença pra cliente primeiro. Tudo bem? Como vai? Dá licença. Seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Você gosta de frequentar o salão da Klausi? Por quê, Ana Paula? Primeiro que o ambiente é super agradável, né? Tem excelentes profissionais e os produtos, então, nem se fala. Os profissionais são bons? Eu conheço algum aqui. Os profissionais são bons? São excelentes. É excelente. Essa pessoa aqui, Klausi, eu conheço há muito tempo. Ele é um querido. É. E eu apresento a ele. Ó, o Pro, ele começou como meu auxiliar e hoje era um baita cabeleireiro, viu? Respeitado na área. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, graças a Deus. Fico muito feliz em te ver bem, bonito e feliz aqui no salão. Obrigado. Por que você gosta de trabalhar com a Klausi? Porque ela é mais do que uma mãe. É uma profissional e tanto. É mesmo? É uma pessoa maravilhosa, Leandro. Você se sente bem aqui? Com certeza. Sim. Uma coisa maravilhosa, essa pessoa nossa. Uau! E quem é esse bonitão que tá aqui? Maravilhoso. Esse bonitão aqui, ele tá fazendo a cabeça de muita gente aqui, viu? É. O nome dele é Paulo Oliveira. Tudo bem, Paulo? Tudo joia. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro. Estava há quatro anos morando fora do país. Vim pro Brasil agora e fui muito bem acolhido pela Klausi. Estou esperando todos vocês aqui pra poder fazer tratamento no cabelo. Você faz o quê? Você é cabeleireiro? Cabeleireiro. Alguma especialidade? Corte e loiras. Morou fora onde? Itália, Dubai, Noruega. Nossa, que homem importante. Meu Deus, aí que medo, ó. Aqui você veio pra Pouso Alegre? Como é que você olhou no mapa? Ah, vou pra Pouso Alegre? Como é que foi? Minha mãe mora aqui. Mentira! É, vim cuidar da velhinha agora e aí fui bem acolhido. Tá gostando de trabalhar aqui? Tô, muito. Você que já trabalhou fora do país, você que já tá acostumado com glamour, com sofisticação, com um salão tão bacana. Isso pra você virou praxe. De repente você vê um salão desse nível aqui em Pouso Alegre. O que que você pensa? Me surpreendeu a qualidade, a qualidade, como a Ana Paula disse, a qualidade dos produtos e do profissionalismo de todos aqui. É excelente. Agora eu tenho que fazer essa pergunta, até vou estender essa pergunta pro Protagoras. Eu preciso fazer, eu vim aqui pra saber disso. Porque a visão que a gente tem, você como cliente, você pode me ajudar. Que salão da Clausino Serraçu é um salão caro. Olha, tem muita facilidade, né? Eu acho o preço, pela qualidade dos produtos, justo e assim... Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O meu cabelo é uma coisa antes e hoje ele é uma coisa depois. Uau! Certeza absoluta. Eu falo assim, com propriedade isso que eu tô falando. Então o salão não é caro? Não. Não mesmo. É justo, gente. Pelo amor de Deus. Venha aqui ver. É produto só de primeira, né, Leandro? É, Leandro. Leandro, é querastase, é uma loucura. Essa minha amiga, eu tenho um carinho por ela, porque a gente ficava brincando assim. Ela é carioca, ela é carioca. Ele vai cantar pra mim essa musiquinha. Muito vida. Tá bem. Graças a Deus. Deixa eu só te pegar aqui pra te filmar melhor. Eu já te conheço de outros carnavais, outros estados. Vem cá, Clausino. E eu sei que você é uma profissional exigente, competente. E você, durante muito tempo, eu tenho que falar, você trabalhou com o nosso querido... Tutu. E você sabe, então, junto com a Clausia, você sabe o que é bom. Entendeu? E como é que é essa equipe aqui no Serra Suxão? Gente, eu falo que a Clausia tá com uma equipe maravilhosa, muito boa mesmo. E qualidade de produto, viu? Porque eu acho que aqui, assim, Pozo Alegre, quase ninguém trabalha. Acho que ninguém, né, Clausia, trabalha com esses produtos que você trabalha. Eu trabalhei no Rio muito tempo com esses produtos. Eu amo trabalhar com crastase e é aquilo que ela falou. Realmente, as pessoas falam de preço, de valores, que é muito alto, gente. Mas é qualidade de produto. Você paga pelo produto. Você não tá pagando caro, realmente, entendeu? É muito bom. Adoro. Esse eu já conheço. Não te conheço? Você deu um tapa nesse cabelo? Muito bem. Tudo bem. O nome? Lucas. Você já tá aqui desde o início do salão, não é? Aham, faz dois anos já que eu trabalho com ela. Aqui no shopping desde quando montou aqui? Montou. Na realidade, eu trabalho na matriz. Eu venho aqui pra cá mais quando aperto, final de semana. É bom trabalhar aqui? Maravilhoso. Nossa, tudo bem? Você gosta de fazer o cabelo aqui na Clausia? Adoro. Adoro, adoro, adoro. Clausia, eu quero subir. Vamos subir. Eu tô super, eu tô super, assim... Aqui, deixa eu só... Minha amiga, que a gente se vê todos os dias, tudo bem? Sim, tá tudo bem. Tudo jóia. Estou com saudade de te ver todos os dias. Mas eu estou surpreso que você tá linda. Obrigada. Aosite fez muito bem. Muito obrigada. Obrigado, viu? Fazer a unha. Vou ter que vir fazer a minha unha. Agora que eu tô quase curado, agora eu vou fazer a unha. Tudo bem? Ele também, ele tá na outra hora. Ele trabalha no salão do centro, na matriz. Ele é especialista também, né? E muito... Fala seca. Se apresenta pra quem não te conhece. E você tá cada dia mais bonito também, hein? Obrigado. Então, eu sou o Alain. Eu sou especialista em progressiva, alisamento, mega hair, que agora eu tô entrando, né? Que é a Clausia... Hã? Maquiagem também, penteado. A gente trabalha já... Muito tempo, né? A gente tem uma sala enorme lá no centro. A loja fica ali na... Alberto de Barros Cobra, é 420, assim... É acessível, assim, pro pessoal. Tem estacionamento muito bom. Quem não poder tá vindo aqui no shopping, né? Pela distância, a gente tá lá pra acolher vocês lá no centro. Ótimo. E quem é essa tão competente e bonita também? Ela é super competente. Ela faz uma unha maravilhosa. É a Babila. Tudo bem? Tudo. Prazer falar contigo. Prazer mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta do momento. Por que que o esmalte da Giovanna Antonelli tá tão procurado? Então, menina, esse esmalte é uma febre. Ah, o sucesso da Giovanna Antonelli é indiscutível, né? E ela usando esmalte, todo mundo quer. As suas clientes, elas pedem muito? Muito. Bastante. Muito, muito. Você tá na loja do centro também, né? Na loja da Avenida da Antártica. Obrigado, viu? É, eu que agradeço. Tchau. Gente, não para de nascer evoluvisional. Essa aqui é a nossa esteticista. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Ellen. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. Você é daqui, do shopping? Da Matriz. Ah, você tá na loja lá da Albert Barros Cobras. Isso. É a loja que também continua com o espaço das noivas. Super movimentado, o movimento lá não caiu, tá ótimo. O daqui tá maravilhoso, graças a Deus. E você é esteticista? Isso. Você faz limpeza de pele? Trabalho com estética corporal, facial, massagem relaxante, terapêutica. Vou te procurar. É. Alongamento de cílios, design de sobrancelha. Meu Deus, que loucura! Prazer te conhecer. Igual. Vai sim, te espero. Olá, hein? Eu quero subir nessa escada. Olha, Cláudia, já tô subindo aí, já tô subindo. Mas antes eu quero mostrar, olha como... Adriana. Ana Paula. Olha como Ana Paula. Ana Paula, antes de qualquer coisa, você é muito bonita. Ah, obrigada. E olha como... O que você fez no cabelo da Ana Paula? Fizemos raiz no cabelo dela. Fica de costa, fica... Olha que lindo. Enrolamos o cabelo dela. E hoje é aniversário dela, Leandro. Ah, mentira! Parabéns! 22 anos! Ah, obrigada! Parabéns! Eu saio sempre muito feliz daqui. Você é que... Maio é o quê? Que signo é? Maio? Isso que a gente não é muito ligado a signo. Maio é o quê? Eu não sei o que é. Que signo é maio? Mas parabéns, Deus te abençoe. Obrigada! Felicidade pra você. E já começou bem o aniversário aqui do Salão da Cláudia. Com certeza! Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Eu vou subir, que eu tô louco pra pegar essa escada aqui, ó. Cláudia, que é isso? Olha aqui, gente, que incrível. Olha! Até caí aqui. Eu tô adorando. Olha que lindo. Vem cá comigo, venha, venha, venha. Gente, e é maravilhoso isso aqui. É maravilhoso. Esse segundo andar é lindo. É lindo. Aqui nós temos a sala de massagem também, né? Que fica ao lado. Mas esse espaço aqui tá sendo projetado só pros homens. Ah, é pros homens. Pros homens. E o homem precisa também, né? Os homens hoje em dia tá muito vaidosos, né? Você sabe disso. E aí temos o nosso espera aqui na área masculina, que vai poder te explicar melhor. Nosso amigo aqui já fez cabelo de várias celebridades, não é? Sim, lá em São Paulo, né? Onde eu trabalhava. Cortei o cabelo do Amaury Jr. Do Lúcio, que hoje é jogador de futebol do Palmeiras, que já esteve na seleção brasileira. Já cortei o cabelo do cantor lá, o do Jean e Giovanni, né? O Jean, da dupla Jean e Giovanni. E outros, Roberto Cabrini, que é seu amigo de imprensa, né? E toda essa experiência tem aqui à disposição, o salão aqui da Cláudia Cunha. A do Neymar também. Já andei cortando o cabelo do Neymar. Gente, aquele cabelo, aquele cabelo estiloso. Agora, Cláudia, eu vejo, e eu acho que o pessoal de casa também compactua dessa emoção, dessa referência, esse espaço lindo. Porque olha só, gente. É tanto que o negócio aqui é para o homem que tem até, tem até videogame. Não, mentira. Verdade, pode jogar. Não, olha aqui. Então o cara corta o cabelo. Ah, você tá brincando. Pode cortar o cabelo jogando videogame, assistindo filme do YouTube aí, Netflix. Exatamente. Gente, olha lá. Isso é sério. Adorei, olha lá. O Marada vai ficar louca com isso. É, e tá vindo muita gente aqui. Tá uma clientela dele, tá uma clientela bem VIP, viu? É. É, bem VIP a clientela desse camarada aqui. Olha aqui, gente. Você vai cortar cabelo, vai jogar videogame. Os homens vão ficar enlouquecidos com isso. Isso é uma loucura. Calzinha, eu adorei. Só que agora eu preciso fazer aquilo que a gente faz sempre. É hora de presente para o pessoal de casa. Podemos dar presente? Vamos dar presente. Oba, presente, presente. Então vamos lá. É, vamos dar uma blindagem de ouro, que é famosa aqui. O que seria a blindagem de ouro, Cláudia? É um produto feito de pó de ouro. É muito boa a blindagem. É para as loiras. É para as loiras. É para não deixar desbotar o cabelo das loiras. Ele amatiza o cabelo hidratando. Vamos dar uma blindagem de ouro. Então, quando... Ó, a gente vai lá. Vai dar bastante presente pelo que eu tô vendo. Vai dar uma blindagem de ouro. O que mais? É, eu queria dar uma transformação também, mas... Queria essa transformação depois, assim, você... Para a TV. Para a TV. Então vamos fazer o seguinte. Você vai ligar para o telefone que vai aparecer no seu vídeo, que é o número 342... 3427-5579. 3427-5579. Aí você vai falar assim, olha, eu quero participar da promoção blindagem de ouro. Eu quero participar da promoção transformação. Que vão ter dois sorteios para você, que é o que você vai fazer na semana que vem, ao vivo, no nosso programa. Então liga para cá. 3427-5579. Quero dar o telefone lá da matriz também. 3423-0598. Gente, vai também na matriz, que lá o movimento tá ótimo, excelente. Uma equipe maravilhosa para atender lá. Eu tô aqui, tô lá também, trabalho nos dois. Mas tá ótimo, graças a Deus, Leandro. Tô muito feliz, viu? Clausia, eu te desejo todo o sucesso do mundo para você. Você merece. Você sabe o tanto que eu gosto de você. O tanto que eu estou torcendo por você, você sabe disso. E eu quero te agradecer que nos momentos mais difíceis da minha vida, você tava do meu lado. Você não me abandonou. E eu quero que você saiba que eu estarei sempre com você também. Mas você mora no meu coração. Olha, você não precisa nem pagar aluguel, viu? Adoro, adoro, adoro. E olha... Adoro. Obrigado por tudo que você faz. Eu que agradeço. Por tudo que você fez, por tudo que você tem feito. Imagina, imagina. Por você existir, que você é uma pessoa maravilhosa. Mora no meu coração. Ai, Clausia, o máximo. Você precisa conhecer aqui esse salão lindo aqui no Serra Sul Shopping. Aberto todos os dias. Até domingo, né, Clausia? Até domingo. É de segunda a domingo. Segunda a domingo. E tem alguns feriados que é aberto aqui também. Por exemplo, vamos lá. De segunda a sábado, de que horas é que horas? Das 10 às 10. Segunda a sábado. E domingo? Domingo, no meio-dia, às 8 da noite. Imagina você fazer cabelo domingo. Que sucesso. É aqui no Salão da Clausia Cunha. Imagens pra você desse salão maravilhoso. E vai ligando pra cá pra levar presente da Clausia. Roda aí. É legal, hein? Um beijo, Clausia. Vai ligando lá, ó. Telefone 3427-5579. 3427-5579. Liga lá na Clausia agora. Deixa seu nome completo e seu telefone. Que vai concorrer a uma transformação, uma blindagem de ouro. O resultado vai sair quarta-feira, ao vivo, aqui no programa. Depois de amanhã, tá bom? Vai ligando. Enquanto você liga, eu vou agora mostrar pra você uma festa. Que ela ficou assim... Entrou. Entrou. Uma balada que ficou inesquecível pra muitos aqui. E ele é o responsável. Ele tá numa boa fase, num bom momento. Uma pessoa que tá aí... Sempre tá pensando em novidades pra noite aqui da nossa região. Eu não falo mais Pouso Alegre. Eu falo região. Entendeu? Porque ele já conseguiu ultrapassar a barreira do município de Pouso Alegre. É o maior nome da noite hoje aqui em Pouso Alegre. E já posso afirmar com toda certeza e categoria do Sul de Minas. Tá na linha com a gente nosso querido Alessandro Chagas. Olá Alessandro, tudo bem? Bom dia Leandro. Bom dia também, certificadores da TV Libertas. Tudo bem com você? Eu tô bem. Eu pedi pra aumentar meu retorno aqui no estúdio que tá baixíssimo. Alessandro, prazer falar com você. Antes da gente exibir, mais uma vez, porque a audiência foi incrível da festa. Tá todo mundo comentando. Eu quero saber de você quais são os seus novos projetos. Eu tô sabendo que você tá se desligando do Andorá e você tá indo pra outro projeto audacioso. E eu queria que você falasse pra gente. Eu vou conversar com você pessoalmente, que eu tenho um monte de coisa pra te perguntar. Mas eu não poderia deixar de começar a semana querendo saber essas novidades suas, Alessandro. Eu fiquei muito feliz, Leandro. A gente tá indo já por um mês da Royal, né? Dia 10 de junho, faz um mês. E ela ainda está repercutindo na cidade. Eu assisti seu programa essa semana e vi a transmissão, não tinha visto. Aí publiquei nas minhas redes sociais. Bastante gente comentou sinônimos da qualidade, da eficiência, do que foi a nossa festa, do que é o nosso evento. As pessoas estão me parando na rua, onde eu encontro, academia, na internet. O que você vai aprontar na próxima? Juro pra você, Leandro, nem eu sei. Porque eu invento tanta coisa, que eu não sei o que eu vou fazer nessa próxima. Mas tô bem, tô feliz, tá tudo certo. Já sabemos que a Royal White vai ser agora, vai ser agora, vai ser em novembro, não é isso? Isso, em novembro. A gente sempre faz a Black no Dia das Mães, no sábado no Dia das Mães. E a White em novembro, ali por volta do dia 15 de novembro, pra pegar o feriado. Mas esse ano, como o feriado cai no domingo, eu devo fazer na primeira semana mesmo de novembro. Então, pra novembro a gente tem a Royal White. E agora, em julho, tem uma festa que eu fazia, antes do Andorá, fazia na casa de evento. E depois do Andorá, eu fiz o Andorá e esse ano já faço fora. Vai ser no Espaço de Imaginação. Dia 12 de julho, chama Delírios, é a minha única festa com bebida liberada. É tudo liberado, vodka, whisky, energético, tudo. Corre de Ana Mascaro e Caibru. Delírios vai ser quando? 12 de julho. 12 de julho. Sempre foi o primeiro sábado de julho que eu faço, mas o primeiro sábado tem... É um dia antes do final da Copa do Mundo. Exatamente. E vai ser aonde? Vai ser no Espaço de Imaginação. Ah, e aonde foi a Royal? Onde foi a Royal, lá no Barril. E vai ser tão boa quanto? Ela é diferente, né? Ela é uma festa de bebida liberada, né? Ela não tem toda a estrutura, mesmo porque eu não faço mesmo. Eu deixo toda a estrutura da Royal pra Royal. Entendi. Mas assim, né, a gente faz... É banda, a Royal, a música eletrônica, é outra pegada. Agora, Alessandro, tem a Delírios, 12 de julho, e você tá agora se despedindo. Esse mês é o seu último mês de Andorá, não é isso? Tô fazendo algumas festas de despedida com bandas, DJs e faculdades que me apoiaram nesses quase 3 anos de Andorá. Tem bastante gente que a gente tem que fazer, estão sendo 5 finais de semana. Esse final de semana eu me despedi do sexto ano da medicina e ontem da Juliana Campos. Ontem não, né? É, ontem. Isso. Agora, Alessandro, dia 28 é a sua despedida, dia 28 de junho. Dia 28 de junho é a minha última festa com o Antônio Eude, o Rodrigo Camarano e com o Esculpa, que foi a banda que inaugurou o Andorá Music Club e a banda que fecha esse ciclo meu lá. Agora, Alê, é verdade essa história? A gente já divulgou nas redes sociais, você já falou publicamente em rádio. E eu gostaria de saber, é verdade, você tá montando a sua própria casa noturna? Tô, a gente deve abrir a Palazzo, o nome a gente já divulgou. Em outubro, setembro, outubro, acho que vai ser em outubro mesmo, porque eu vou esperar passar umas festas grandes aí que me falaram ontem, que vai ser, os alegres, show, tudo. Então, outubro pro verão, a gente pode comemorar, nós vamos ter uma casa bacana, uma boate mesmo, com a qualidade que os 150 mil moradores de Pouso Alegre, mas da região, merecem. Então, em outubro, vem Palazzo! Em outubro a gente tá de volta. Agosto eu dou uma descansadinha, setembro a gente faz um coquetel de apresentação da casa, captação de patrocínio, umas coisas que a gente vai fazer, que lógico, o seu programa vai estar, você vai estar lá filmando, e em outubro a gente avança. Alê, eu quero desejar muito sucesso pra você, sucesso, 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 e muito trabalho, que é o que vem pela frente pra você, e nós estamos ansiosos por novidades, e sempre deixa, assim como você deixa na rádio, sempre deixa aqui pela TV também, a par das grandes novidades, ok? Obrigado, querido, obrigado mesmo. E, Alessandro, eu vou pegar carona com você, nós vamos rever mais um pouquinho a Royal Black, podemos? Podemos, claro. Então, olha, aproveitando com o Alessandro Chagas, Alê, então vai, dá uma de apresentador, vai, chama a Royal Black. Pra você que foi, pra você que não foi, tá no ar mais uma vez, Royal Black 2014. Olha aí. Estamos de volta aqui com o nosso programa, olha, eu sou muito... Depois de muito tempo, deixa eu lembrar aqui, ó, me lembro, há mais de um ano que eu não gravo, eu acho que eu perdi um pouco a noção. Gravo a festa, mas eu acho que eu vou conseguir dar conta. Gente, eu tô feliz demais de voltar pra TV Levisão, pra TV Libertas, voltar com esse programa, e, claro, a nossa primeira festa tinha que ser essa que tá sendo considerada uma das melhores festas do sul de Minas. Eu estou falando da Royal Black. A Royal Black tá indo pra sua nona edição. Acho que não, acho que é mais ainda. Mas a Royal, ela tem um... Ela tem um predicado. Ela virou, simplesmente, a melhor festa de Poço Alegre. Eu não sei porquê, mas eu acho que a gente vai descobrir junto porquê que ela virou a melhor festa. E vamos andar, vamos andar, vamos andar, e vamos falar com você e mostrar pra você aquelas personalidades de Poço Alegre. Eu tô me achando um peixe fora d'água, porque muita coisa mudou. Nesse período de transição, muita gente nova, tá? E muita gente saiu. Claro que a gente continua com alguns papagaís de pirata, isso é normal. Mas vamos ao que interessa, que eu sei que você quer ver gente bonita. Nós estamos na Royal Black. E a Royal Black... Tem sempre... Você está preparado? Com certeza. Qual que é o seu nome? Rua Carlos Chasco. Qual é o seu nome? Luiz Arthur. Flávio. Da Dória. Henrique. A questão tá onde? O meu nome? A questão da onde? Rua Carlos. São Gonçalo. Não. Cambuí. E você gosta da Royal Black? Muito bom. Quando eu vim... A primeira Royal Black que eu vim foi a Royal White. Foi muito ótimo. Nossa. Arrastando. O que você quer comer um bim? O que você quer comer um bim? Questionou comer um bim? Basta essa galera. Galera da Royal. É que eu vou. Olha a galera. É... É isso. Eu tô um pouco assim, meio... Eu tô entendendo mais nada. Mas a gente vai. Vamos lá. Vamos lá. Agora uma coisa que eu tenho que te contar. Entra ano, sai ano, sai da TV. Volto pra TV. Mas... Entrevistar gente bacana é a minha praia. E eu não posso deixar de entrevistar essa grande amiga. Que eu estava com saudades. Eu vou lá no pessoal de casa. Que eu entro, saio, volto, sumo. Mas eu não posso deixar de entrevistar gente bonita. Ainda mais ela, que é o meu amuleto. Thaís Costa. Thaís, como é que você tá? Tô ótima. Graças a Deus. Não. Não. Mostra Thaís. Mostra. De cima e embaixo. Thaís, você tá linda. Nem parece que é mãe. Graças a Deus, né? Não. Ser mãe é a melhor coisa da vida. Não tenho dúvida, gente. O corpo estraga. Nem se a gente volta. Meu amor, eu quero estragar meu corpo assim, viu? Jesus. A Antonella já tá com quantos anos? A Antonella tá com uns meses. Desculpa. A Antonella tá com quantos meses? A Antonella tá com quatro meses. Dez dias. E ela parece muito com você, Jamil Varad. Vai te pôr, Mara. Ai, Mara. Como é que foi na sua casa? Como é que foi pro Anardino, pra sua mãe? Como é que foi a Antonella? Conta como é que foi o recebimento. Olha, eu vou te falar que a Antonella foi um susto na minha vida, mas foi recebida. Graças a minha família, ela foi recebida da melhor forma possível. Foi uma bênção. É uma criança espetacular. Tão maravilhosa. Tão encantadora. Tão boazinha. Meu pai rejuvenesci. Meu pai, no beira dos seus 90 anos, rejuvenesceu uns 10. Ele fala que quer dançar festa de 15 anos com ela. A minha família vive em festa depois que ela nasceu. Foi a melhor coisa do meu mundo, da minha vida. Agora, Thaís, você, por ser mãe, andou diminuindo um pouco as baladas. Você deu uma breada. Mas você acompanhou o crescimento da Royal. Você, como uma boa produtora de eventos, você pode me dizer, a Royal Black é aquela festa que você sempre sonhou? Eu vou te falar do fundo do meu coração. Hoje, o Ale é meu amigo. Hoje ele me pediu, me chega mais perto, quero conversar com você algumas coisas. Cheguei aqui, eram 11 horas, a festa não estava nem aberta. Eu entrei sem ele, me dá muita atenção. Daqui a pouco ele veio. Falei, o que você está achando? Falei, Alê, você está de parabéns. Está de parabéns. Antes da festa abri, ele já estava de parabéns. Agora acabou, né? Não precisa falar. E você está linda, está gostosa. Está uma loucura. Você está casada, está solteira. O que você está acontecendo com a Thaís agora? Eu estou vivendo para minha filha agora. Minha vida agora é minha filha. Eu vou cuidar dela. Vou pensar nela e só ela. Estou amando te ver, Thaís. Estava morrendo de saudade. E Pouso Alegre e região também. Também te amo. Você adora. Thaís Costa, a mãe do homem. Vem cá, vem aqui. Me conta um segredo, Aldo. Como é que você emagreceu? Quantos quilos você perdeu? Treze. Treze? Jesus. Mas o que você está fazendo? Você está correndo. Regime, malhando. Não tem segredo, amigo. Você coloca. Eu acho legal. Isso serve de incentivo para quem está gordo. Mas você coloca no Facebook, assim que você está treinando. Minha vida é um livro aberto, né? Adoro. Facebook é aberto. Adoro. E vem cá. Treze quilos. Você quer emagrecer mais, Aldo? Ah, mais uns cinco quilos. Aí. Mas na verdade, assim, perder peso e ganhar massa, né? Aldo, você é um cara que gosta de boa festa. Você é um cara que está sempre nos melhores eventos. Quarentenado, chiquérrimo. Eu adoro você, você sabe disso? E eu adoro pelo seu gosto singular pelas coisas. O que você está achando da Royal? Está achando muito bom. A estrutura muito boa para a Pouso Alegre é perfeita. Eu acho que a gente não tem tantas festas aqui. Então, quando a gente tem uma festa grande, assim, com tudo legal, tudo deu show, arrasou. Acho que ficou muito legal a estrutura, muito legal a decoração. Então, assim, o Ale mandou muito bem. Então, de parabéns. O Ale e o Rafael mandaram, foi o show, foi o show. Você está ótimo. Para quem não sabe, você tem uma empresa de educação. O que seria essa empresa, Aldo? A minha empresa está, chama Ibeck. A gente trabalha com curso de pós-graduação. A gente representa uma faculdade, a Falc. E a gente traz cursos de São Paulo para cá. Então, os cursos são feitos aqui em Pouso Alegre. Então, assim, é bem interessante. A gente trabalha com, na grande maioria, voltado para professores. Então, assim, a gente tem um público grande, né? Temos quase 3 mil professores em Pouso Alegre. Eu vejo que essa faculdade, ela circula na região toda. Na verdade, sim. É uma faculdade com sede em São Paulo. E a gente trabalha a região toda. A gente tem Minas. É uma exclusividade nossa em Minas. Mas ela trabalha o Brasil inteiro, numa modalidade própria para isso, né? Eu quero depois que a gente converse um pouquinho sobre a Ibeck. Com certeza, com certeza. Obrigado, Aldo. Ô, Aldo, dá um beijo numa amiga sua também, que também está emagrecendo como você. Dá um beijo nela. Na Paula Marcela. Paula Marcela, beijo. Paula, você é linda. Adoro a Paula. Não é mais, querido. Obrigado. 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 Olha só o Benê aqui também. Você sempre nas melhores festas, né, Benedito? Faz parte, né? A gente tem que apoiar, né? A cidade está num bom desenvolvimento, num bom momento. Eu acho que a gente tem que privilegiar os bons eventos também, né? Benedito, ele está lançando um livro de viagens. Nossa, o tanto que você viaja, Benedito. Você ama viajar. Como é que é isso? Gosto muito de viajar. Sempre que eu posso, eu aproveito para estar conhecendo alguma parte do mundo. Aqui na América, você já foi para onde aqui na América? Já fui para a Argentina, Buenos Aires, Chile. Recentemente estive no Peru. E na Europa você foi para onde? Na Europa eu fui para fazer um curso na minha área de comunicação marketing. Conheci Portugal, Lisboa, Sintra, Porto e na França, Paris. Mas você está viajando muito. Qual que é a próxima viagem? Pode contar ou não? Não posso contar. Mas possivelmente devo assistir para a Europa. Aqui. Você que é um cara da noite, da moda, mostra o look do Benedito. Mostra. Olha, eu adorei o sapato do Jaspion. Falei que é o sapato do Jaspion. O que você está achando o contexto? Hoje, moda. Quem é referência de moda hoje em Pouso Alegre para você? Referência de moda? Uma pessoa. Quem está mandando bem na moda hoje? Eu acho que o Guilherme Ferrer tem feito um grande trabalho de moda. O trabalho com o blog, tem feito um trabalho bem legal. Guilherme tem trazido muito o que a gente vê nos grandes centros, em capitais, para Pouso Alegre. Trabalhando isso com os empresários desse segmento aqui. Eu aposto muito no Guilherme. E qual é hoje para você, não sei se você pode falar, se você quer falar, uma boutique que te atrai hoje em Pouso Alegre? Uma boutique que desperta em você interesse? Qual? Olha, a gente tem bastante gente nesse segmento. Mas eu gosto muito do trabalho que a Careste tem feito. Inclusive a Careste Biz, com a vinda do Gilmarque, com o staff da loja. Com a Adri também, com a Adri Moreira, que está gerenciando também. Tem um plus, eu gosto do trabalho que é feito. A gente tem a André Braga também, que é uma mulher visionária. Tem o próprio Iago da Baikin, que está com uma proposta nova no universo masculino. Então tem um pessoal bem legal, novo, nesse segmento. Vamos aproveitar a nossa balada então. Vamos lá, obrigado, Benen. Agradeço, bom trabalho, Leandro. Olha, está começando o nosso programa. Ah, o Léo! Vem cá, Léo. Léo Fritz, o mais novo colunista de Pouso Alegre. Olha, tem até dois cifras. Quem são elas? Quem são? Ó! Vem cá, vem, ó. Tudo bem? Tudo bem! Quem é? A Laís, muito bonita ela. Muito bem amiga também. Só está um pouco animada. Lari Ramos, a menina mais tatuada e estilosa de P.A. Adoro! Ela está escondendo por causa que o frio. Adoro, e aquela? Vinha Rodrigues, a bonita. Uau, ainda mesmo. Uuuu, adoro! Léo, você agora é o grande colunista agora de Pouso Alegre, altos trabalhos. O que você está achando da balada? Pouso Alegre atingiu um novo nível a partir de hoje. Pouso Alegre atingiu um novo nível a partir de hoje. O Alessandro conseguiu elevar a festa dele. Eu frequento a festa dela já faz uns 4, 5 anos e essa é a melhor de todas as edições. A decoração está impecável, as músicas de outro nível. Realmente, em torno de festa eletrônica, está 10. Agora, tem alguma coisa? Na sua coluna social, você escreve lá no Jornal Diário, o que você não gosta? O que você fala assim, ah, eu não gosto de publicar. O que te irrita aqui em Pouso Alegre? O que me irrita é o falto de bom senso das pessoas que usam, às vezes, uma postagem no Facebook para crescer na vida dos outros. Aproveita as redes sociais para descer a lenha e depois tirar a foto e falar, meu amigo, S2, eu não suporto esse tipo de coisa. Hipocrisia não dá comigo, não dá. Não dá. Nota 10, que você dá nota 10 hoje em Pouso Alegre, Léo. Qual o sentido mais ou menos? Não, para você, o que é nota 10 hoje em Pouso Alegre? Seria nota 10 aqui em Pouso Alegre hoje? Seria os organizadores hoje em dia que estão fazendo em Pouso Alegre o melhor. O Alessandro hoje aprovou isso. Agora, no mês que vem, a Minas Caltren, as baladas de Pouso Alegre estão voltando ao nível que era há uns dois anos atrás. Se eu dou um voto a mais, um Pouso Alegre. Mostra o Léo. Olha o Léo, estilosíssimo. Ai, adoro. Adoro. Mais ou menos, mais ou menos. Estou de casa, mais ou menos, mais ou menos. Obrigado, Léo. Muito obrigado, Léo. Sucesso para você também. E graças a Deus, Léo, sensação na TV. Adoro, Léo, sensação. Cadê o Alessandro? Estou vendo o Alessandro passando aqui. Vamos fazer o seguinte. Vem cá. Só para mostrar. Olha a quantidade de gente aqui. Royal Black. A melhor edição da vesta. A vesta do preto, que todo mundo adora. Aqui no Parril. A vesta lotada. Imagens para você dessa vesta impecável. Legal, né? Parabéns, Alessandro Chaga. Sucesso para você na sua nova casa noturna, Palazzo. Agora eu vou sair de Pozo Alegre. Sabe onde eu vou? Eu vou lá para aquele frio gostoso. A cidade mais romântica de Minas Gerais. Aham. Vou para Monte Verde. Que delícia. Vou falar com o nosso secretário de turismo. de Camanducaia e Monte Verde. O nosso querido Bruno Rosa, que está na linha. Eu quero convidar você para conhecer essa cidade maravilhosa. Você que ainda não conhece Monte Verde. Monte Verde está na sua melhor fase. E é uma delícia de cidade. E o secretário está comigo na linha para confirmar tudo isso que eu estou falando. Há uma hora e quinze. Há uma hora e quinze de Pozo Alegre. Monte Verde virou a cidade preferida dos Pozo Alegrenses. Do sul mineiro, né? Todo mundo aqui da final de semana corre para Monte Verde. E claro, tudo isso aliado a um trabalho sério. A um trabalho de efetivação do turismo em Monte Verde. Graduado. E eu estou falando com o Bruno Rosa, o nosso secretário de turismo de Camanducaia e do distrito de Monte Verde. Alô, Bruno, como vai? Bom dia, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa noite, Leandro. É um prazer estar com você. É um prazer estar falando com os espectadores da TV Libertas. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Você, como sempre, agradando a todos. Pozo Alegre nos deixando fazer um trabalho de divulgação muito bacana aí. Bruno, eu estou falando que esse ano deve ser, não. Esse ano já é o melhor ano do distrito de Monte Verde, pelo que eu estou pressentindo. Porque final de semana começa, final de semana termina, mês entra, mês sai. Não tem... Acabou, fechou a ligação? Ah, que pena. Eu vou tentar, a gente vai tentar manter contato com o Bruno novamente, vai tentar ligar para a gente. Mas a história de Monte Verde, minha gente, é assim, não tem vaga, não tem vaga. Final de semana entra, final de semana traz, a rede hoteleira de Monte Verde está lotada, lotada. Hoje virou aqui a grande coqueluche, a grande história. Eu a fico extremamente falado. O Bruno está na linha de novo? Estou aqui. Oi, Bruno. Então, como nós estávamos falando aqui antes da linha cair, virou a cidade, virou o distrito do momento. Só se fala em Monte Verde. Por que isso, Bruno? Bom, Leandro, a gente está aí no início do período do frio, do inverno, né? Estamos aí já tendo temperaturas próximas de zero grau, algumas até abaixo de zero grau. E está atraindo muita gente a visitar o distrito de Monte Verde, né? E, além disso, estamos aí há um mês do início do festival de inverno, que vai ter muita música, dança, muitas atrações, o qual todos os seus telespectadores também estão convidados a visitar. A gente vai estar divulgando aí até a semana que vem, no máximo, a programação do festival de inverno. E, mesmo assim, encerramos essa semana o festival gastronômico. Estamos cheios de novas atrações. Monte Verde está aconchegante. A gente está lá, todo de braços abertos para receber a todos que te assistem, te ouvem, que querem visitar e viver um pouco do romance. Além disso, estamos aí, semana que vem, Dia dos Namorados, né? É mais um motivo para visitar Monte Verde, que é o nosso destino romântico do sul de Minas. É a cidade mais romântica de Minas Gerais. Mas, veja bem, para quem não sabe, olha só os números de Monte Verde, minha gente. Que número importante. Quantos hotéis, hotéis, pousadas, chalés, hoje tem em Monte Verde, Bruno? Nós atualizamos há pouco tempo o nosso inventário turístico, Leandro, e chegamos aos números exatos, né? Estamos aí com pouco mais de 135 meios de hospedagem entre pousadas, hotéis, chalés, né? Mais de 70 restaurantes. Em número de leitos, aí, Monte Verde consegue acomodar hoje cerca de 10 mil pessoas hospedadas né? Nos finais de semana, a gente tem aí cerca de 15 mil pessoas, contando os que se hospedam e os que vão e voltam no mesmo dia. Meu Deus! Isso é número em Monte Verde. E, Bruno, isso que eu acabei de dizer, entra semana, sai semana, tá lotado os hotéis. Parece que, de repente, de uma hora pra outra, todo mundo descobriu Monte Verde. É basicamente isso, Bruno? Bom, Leandro, a gente tá fazendo um trabalho de divulgação muito bacana e buscando trazer mais turistas para Monte Verde, né? E, realmente, tem acontecido. Desde o... Nós não tivemos, esse ano, uma baixa temporada. Durante os meses de março, de abril, e sim uma média alta e agora já estamos com alta temporada. Já tem hotéis sem vaga pro mês de junho inteiro. Aí, se eu quiser, de repente, ligar pra marcar um espaço, guardar um hotel, reservar um hotel, eu não consigo, Bruno? Não, existem vários hotéis com vaga ainda. Mas existem hotéis, os mais procurados já estão com todos os finais de semana lotados no mês de junho. Gente, incrível isso! Então, quem quiser visitar Monte Verde, tá na hora de começar a fazer sua reserva, procurar aí nos sites oficiais que tem as opções de hotéis, as opções de passeio, e começar a fazer suas reservas já. E eu sei que a Prefeitura, Bruno, ela tem trabalhado gradativamente pra atrair mais turistas através de várias ações. É isso, Bruno? Isso mesmo. Mas, como eu tava dizendo, agora no mês de maio nós fizemos aí o Festival Gastronômico. Esse festival, ele não só atrai o turista para o período do festival, mas tem o resíduo da mídia. Nós tivemos aí presentes nos principais jornais aí da região de São Paulo, aqui no sul de Minas também, rádios aí com todos os espaços que você nos deu também, na TV Libertas, enfim. E isso traz um resíduo que faz com que o turista tenha o interesse de visitar Monte Verde. Além disso, nós já vamos começar as divulgações do festival de inverno, pra chamar o turista pro período de julho, né, de férias. Também vamos começar a preparar um festival agora entre julho e novembro, pra que não tenha uma baixa temporada nesse período, né, e logo o festival de Natal também, né. Nossa! Olha, Monte Verde... Bruno, você disse agora há pouco que esse ano, Monte Verde já registrou menos um negativo, é verdade isso? Exatamente. Na semana passada, né, André, já tivemos temperaturas negativas a zero grau, estamos chegando quase toda noite. Quase toda noite? Pois é, essa noite, de ontem pra hoje choveu um pouco, aí acaba que não esfria tanto, né, mas na semana passada tivemos vários dias com zero grau. Meu Deus do céu. Olha, pra quem não sabe, pra quem ainda não conhece, você que acabou de chegar em Pouso Alegre, porque, Bruno, Pouso Alegre tá crescendo tanto, crescendo tanto, tem muita gente chegando do Nordeste, chegando assim, do interior de São Paulo, chegando do Rio de Janeiro, e as pessoas chegando até de Goiás, Pouso Alegre tá com o número alto de pessoas que vêm de Goiás, então as pessoas ainda não conhecem, de Pouso Alegre a Monte Verde é uma hora e quinze, não é isso? Isso mesmo, é de uma hora a uma hora e quinze, é bem perto. Eu costumo dizer pra alguns amigos, Bruno, que Monte Verde é o quintal de Pouso Alegre, é verdade, não é? Pura verdade, são 90 quilômetros, bem pertinho, dá pra fazer aí, quem quiser passar o final de semana e ir na sexta e voltar no domingo, você tem aí as diversas opções de hospedagem, quem também quiser ir de manhã e voltar à tarde também é perto, dá pra fazer, e realmente Pouso Alegre tem que, fica convidado aí a visitar Monte Verde e ter Monte Verde como seu quintal, né? Dia dos Namorados, Copa do Mundo começando, ó, Monte Verde, o Bruno vai indicar agora um site pra você, minha amiga, você, minha amiga, de repente você acessar e ficar por dentro de Monte Verde, de repente você quer saber da rede hoteleira, de repente você quer se aventurar lá pro Monte Verde, qual é o site que a minha amiga, pode acessar, meu amigo pode acessar, Bruno? Bom, Leandro, nós temos hoje, estamos até em fase de finalizar aí o site oficial mesmo de Monte Verde, né? É o www.monteverde.mg.gov.br. Já tem algumas informações lá, mas além disso tem as associações parceiras, mais os sites parceiros que tem o link através do nosso site oficial, que tem diversas opções de hospedagem, de restaurantes, etc. Mas o site oficial é o monteverde.mg.gov.br. E pra que quiser ter mais informações, Bruno, a minha amiga que tá acompanhando, ah, eu quero ter mais informações, posso ligar pra qual telefone? Pode ligar no telefone da Secretaria de Turismo mesmo. Qual é, Bruno? É 35, né, o DDD, 34382781. 34382781. 2781. Falei com o nosso secretário de Turismo de Monte Verde, Bruno Rosa. Bruno, obrigado pela sua participação aqui no programa. Quero detalhar a fundo o Festival de Inverno de Monte Verde aqui no nosso programa, combinado? Muito obrigado, Leandro. Eu agradeço muito o espaço que nos dá, mais uma vez, Monte Verde tá sempre de braços abertos pra te receber e você vai ter, sim, tudo em primeira mão. Você vai saber do Festival de Inverno antes até da gente divulgar mesmo. Obrigado, Bruno, um abraço pra você, boa semana aí, Monte Verde Camanducaia, valeu. Valeu, até mais. Dá um abraço ao nosso prefeito. Dou sim, pode deixar, obrigado, Leandro. Até mais, obrigado, tchau, tchau. Monte Verde, que delícia! Olha, agora saindo de Monte Verde, vamos voltar pra Pouso Alegre. Muita gente ligando aqui na TV, pedindo pra nós exibirmos novamente a nossa entrevista com a dupla Jorge e Matheus. Pelo amor de Deus, óbvio, vocês mandam aqui nesse programa. Vamos lá, novamente pra vocês, a nossa entrevista com a dupla sertaneja Jorge e Matheus. Roda aí. Voltar pra televisão é uma realização de um sonho, mas entrevistar essa dupla aqui, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, eu amo eles, eu tô fazendo papel de tiete aqui, não tô nem aí, mas olha, vocês são incríveis. Vou falar um palavrão, pode? Vocês são f***. Eu sei o disco todo de vocês, disco, né, CD. E eu queria perguntar, vocês são os poetas da NPB. Eu acompanhando o trabalho de vocês, eu pude perceber que a maioria das músicas vem de outros autores, mas a entonação que vocês dão pra música, Jorge e Matheus, é uma coisa assim, esplêndida. É essa a característica de vocês? Bom, na verdade é difícil falar de si mesmo, né? Muito complicado. Na verdade esse processo de escolha de repertório, de passar emoção na música, isso tudo colabora com o sucesso profissional, no nosso caso da música, enfim, a gente gosta de compor também, mais que tudo subir no palco pra cantar com as pessoas e, enfim, passar a emoção que a gente tem quando escreve, quando canta. Eu acho que as pessoas absorvem isso da melhor maneira possível, mas falar de si mesmo é complicado. Não basta ser poeta, tem que ser modesto também, pelo que eu tô vendo. Agora eu queria, qual é a sensação que vocês têm há muito tempo, que eu já vejo que o sucesso de vocês veio depois de 2005, assim, podemos afirmar, assim. Qual que é a sensação quando vocês pisam num palco, igual hoje, com mais de 10 mil pessoas, o que que passam pela cabeça de vocês, assim? Ah, é muito gostoso, né, poder voltar aqui tantas vezes na região e cada vez mais a gente vê que o pessoal tá aumentando, né, as pessoas seguindo a gente. A gente vem um pouco nessa região, mas quando vem as pessoas, não só aqui da cidade de Pousalé, que a gente tem visto aí ônibus, né, a galera acompanhando a gente em outras cidades, enfim. É muito gostoso poder você, você poder ter esse trabalho e ser reconhecido dessa forma tão cariosa que eles são com a gente. Quando eu falo que vocês são, vocês ultrapassaram aquela relação das duplas sertanejas, vocês são muito mais que isso. Eu vejo gente que adora rock, que ama Jorge Matheus, eu falo isso porque em Monticião recentemente vocês estiveram e Pouso Alegre inteiro baixou lá. A primeira pergunta, eles te surpreendem ainda a cada vez, é uma surpresa diferente? É uma surpresa sim, eu te disse, acho que esse aumento de carinho que a gente vê, né, as pessoas acompanhando a gente, pessoas de outros segmentos também, né, as pessoas que tem a cabeça, a mente mais aberta um pouquinho, que escuta um pouquinho de cada coisa, às vezes não escuta nem o nosso trabalho inteiro como um todo, mas pega uma música ali que encaixa na vida dele, que bateu de uma forma diferente e vem nos acompanhar aí ao show. Então é muito bom você poder, não só estar ali e ver esse resultado, mas vindo de você também, né, falando, contando... Eu sou apaixonado. Agora, eu sou tão apaixonado e quero falar um pouquinho rapidamente sobre jureiria internacional. Eu assisti, reassisti, assisti, reassisti, eu vi que vocês fizeram os gringos, a elite toda cair pra dançar. Qual foi a emoção de apresentar num lugar tão elitista, ao mesmo tempo a gente ver a elite se caindo aos pés de Jorge Matheus? Na verdade, ali a gente não quis nem usar o lugar com esse aspecto do público em si, mas a gente queria aproveitar mais aquele visual, né, de fazer uma coisa terminando o dia e começando a noite, acho que tinha toda a cara do projeto, mas é muito legal você cantar pra qualquer tipo de público, quando você chega numa festa de peão, por exemplo, que tem 20 mil pessoas de todas as classes sociais, é gostoso. Quando você chega pra trocar num lugar mais intimista, que às vezes o ingresso é um pouco mais caro, também é muito bom. Enfim, acho que música, ela tem essa magiquinha aí, independente da condição financeira e social ou cultural da pessoa. Ela, se gosta da música, se toca a pessoa, o bolso não vai fazer diferença nesse caso, não. Aqui tem planos, como é que vai ser esse ano pra vocês agora? Conta pra gente. Estamos em estúdio, preparando o próximo trabalho, que a gente não sabe ainda quando fica pronto, lançamos uma música agora há uns 15 dias atrás e vamos lançar outras músicas já desse projeto novo nos próximos dias, nos próximos meses e esse ano também conturbado pelo fato da Copa do Mundo, da eleição, então a gente vai conciliar trabalho de palco, estrada e estúdio pra que a gente consiga concluir esse trabalho esse ano ainda e tomara que as pessoas gostem, porque a gente tá fazendo mais uma vez com muito carinho. Eu gostaria, aquilo acho que todo mundo pede pra vocês, mas uma palinha, vai, só pros meus amigos e depois eu quero que vocês dêem um alô pra uma galera amiga da gente aqui. Vamos lá então. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer, e agora sou dono desse amor, eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver o resto dessa vida com você, com você. Adoro. Aqui, só pra encerrar mesmo, nós temos aqui em Santa Rita, uma cidade próxima, um carnaval que é o melhor carnaval de Minas Gerais. E a gente tá fazendo uma corrente pra trazer Jorge e Matheus pra esse carnaval. E eu queria que vocês dessem um alô pro pessoal do Bloco do Urso. Galera do Bloco do Urso de Santa Rita, beijão pra vocês, seria sim um prazer estar aqui no carnaval com vocês, sim, e independente se a gente tiver ou não, curtam sempre bastante. É isso aí galera, vamos fazer força, a gente também tá fazendo força pra que a gente possa ir pular o carnaval com vocês, tamo junto. Obrigado Jorge e Matheus, valeu, obrigado, obrigado. Bom né, Jorge e Matheus aqui com a gente, que delícia, agora é hora de prêmios aqui nesse programa, uau, presentes, presentes, que aí de graça no cinema, nós temos 10 convites duplos pra você assistir Malévola, hoje, hoje ou amanhã, você liga pra cá e você define, ó, o pessoal da manhã pode ligar agora, 3422 1049, 3422 1049, nós temos... 10 convites duplos pra você assistir Malévola, esse filme com a Angelina Jolie é o máximo, a criançada tá adorando. Hoje ou amanhã, você escolhe, segunda ou terça ou quarta, ou a partir das 7 horas da noite, tem Malévola no CNA, aqui no Galeria Shopping, é pra você ligar agora e dar a sua opinião, ligar e ganhar, 3422 1049. Liga pra cá, as 10 primeiras pessoas que ligarem levam convites duplos, 3422 1049, Angelina Jolie em Malévola. Vai ligando pra cá, liga agora pra você levar convites duplos pra assistir Malévola, 3422 1049. E eu tô morrendo de medo desse filme, mas eu tô louco pra assistir também. Você tem me vigiado a minha vida inteira. Sei que está aí. Sua sombra me persegue desde que eu era pequena. Corta pra cá, ô, isso, o pessoal pode ligar pra cá, 3422 1049. E nós vamos ficando por aqui, nosso programa acaba, mas a gente volta amanhã e eu vou terminar o programa com uma outra promoção pra você, Lucas Lucco, quer ir? De graça, você e mais um acompanhante? Gente, é só você ligar pra cá, ou melhor, desculpa, é só você mandar mensagem pro telefone 9914-8989, 9914-8989 com a seguinte frase, eu quero ir no show do Lucas Lucco, eu quero ir no show do Lucas Lucco, coloca o seu nome completo e a sua cidade. 9914-8989, manda a sua mensagem. Essa semana, acho que na quinta-feira, vai ser o sorteio, vamos ver quem vai levar o convite duplo pra ir no show do Lucas Lucco, em Pouso Alegre, agora em junho. 9914-8989, manda a sua mensagem, eu volto, tá gente? Obrigado pelo carinho, pela audiência, tchau! Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Seu tempo não para de passar e nunca vai parar. Não piscar de olhos, tá passando mais de um mês, a gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você e nem você de mim. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim, dá a mão pra mim. Sei lá, dá vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mão, vontade de casar. Não desisto de você, você cuida de mim. Não desisto de você, você cuida de mim.